É isso, galera. Voltando aqui no canal do Lessa, eu prometi a vocês mais cedo que eu ia trazer um vídeo aqui com a opinião de jornalistas que acompanharam de perto os trabalhos anteriores do Fernando Diniz, incluindo o Atlético Paranaense, que foi em 2018, antes do Fluminense, depois São Paulo, Santos, Vasco, para a gente entender melhor, ou tentar entender melhor, que Fernando Diniz é esse que está chegando ao Fluminense. Como é que foram essas passagens anteriores de pessoas e ouvir de pessoas que estiveram ali acompanhando o dia a dia, que é muito diferente da gente aqui avaliar o trabalho do Diniz no São Paulo, no Vasco, no Santos, por mais que o Vasco esteja aqui perto. Eu acho que essas pessoas, assim como eu, acompanhei o trabalho do Fernando Diniz em 2019, a gente sabe exatamente como foi o dia a dia, como o trabalho começou bem, como terminou. Enfim, é importante ter esse contexto. Então, eu vou trazer a opinião desse jornalista aqui para vocês, para vocês entenderem melhor. Antes, deixa o like aí no vídeo, sempre pedindo essa força para vocês, é muito importante, fundamental. Deixa o like, se inscreva no canal, claro, se você não é inscrito, ative as notificações, porque aqui no canal do Lesta tem sempre informação exclusiva e muita opinião. Você não pode perder, evidentemente, para ficar muito bem informado. Bom, tem um vídeo de análise que eu fiz, passagem por passagem, do Fernando Diniz. Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês também, para quem ainda não viu. Mas, como eu disse, agora é a visão de quem estava lá no dia a dia. E para começar, falando do Atlético Paranaense. Como é que foi o Diniz em 2018, antes de chegar ao Fluminense? Nádia Amauad, repórter competentíssima, sou muito fã da Nádia Amauad, do Sport TV, da TV Globo. Chega para falar aí para a gente, Nádia, como é que foi esse trabalho do Diniz lá em 2018? O Atlético Paranaense foi o primeiro time de Série A a dar uma chance para o Fernando Diniz. Foi em 2018. Depois de negociações frustradas com o Sidorff, o Atlético optou pelo Fernando Diniz. Por achar um treinador ousado, que faria parte desse projeto ambicioso do Atlético, de reformular até uma maneira, um estilo de jogar, que é a cara do Fernando Diniz. O início de trabalho do Fernando Diniz foi muito bom, a gente viu um Atlético com uma qualidade boa na saída de bola, um ataque de muita velocidade, mas com a sequência de jogos, foi um Atlético que começou a encontrar muita dificuldade. Vários jogadores acabaram sendo improvisados, por exemplo, o Rafael Veiga, que foi um destaque do Atlético na temporada de 2018, jogador do Palmeiras, no Atlético era reserva e chegou a jogar até de lateral direito. Então, algumas improvisações acabaram incomodando o elenco e também a torcida do Atlético. O Fernando Diniz, que deixou o Atlético Paranaense com 34% de aproveitamento. Foi uma passagem que o torcedor atleticano não gostou, mas a diretoria segue admirando. Muito trabalho do técnico Fernando Diniz. O presidente Mário Celso Petralha até chegou a dizer, na semifinal da Sul-Americana daquele ano, entre Atlético e Fluminense, que se o Atlético tivesse mantido o Fernando Diniz, também, quem sabe, teria sido campeão da Sul-Americana, mas a pressão por resultados depois da parada para a Copa do Mundo foi muito grande, ele acabou sendo demitido e bastante questionado. 34% de aproveitamento depois de um começo muito bom, de um começo que encheu os olhos do torcedor pela maneira de jogar com posse de bola, com uma posse de bola ofensiva, ele encontrou muita dificuldade e acabou sendo demitido do Atlético Paranaense. É, teve essa história do Rafael Veiga que eu nem lembrava, cara. Rafael é que nem o Abel no Flamengo com a Rascaeta, né? Sendo reserva. Realmente impressionante, mas foi um trabalho muito ruim do Diniz no Atlético, porque ele fez apenas 34% de aproveitamento, 21 jogos, 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Ele foi, em números, o pior treinador do Atlético até aquele momento, nos últimos 10 anos. Então, assim, foi um trabalho muito ruim. E aí depois veio o Fluminense, a gente sabe o que aconteceu, né? Todo mundo sabe. Ele sai do Fluminense em 2019 e pouco tempo depois assume o São Paulo, o que para mim foi o melhor trabalho dele até aqui. E também é a opinião do Rafael Prats, meu grande amigo das rádios Globo CBN, comentarista também da ESPN. Chega para falar, para explicar para a gente como é que foi essa passagem do Diniz pelo São Paulo e pelo Santos. Aí ele já não foi tão bem. Fala aí, Prats. Alô, Vitor Lessa. Pessoal ligado no canal do Lessa por aqui também. Fernando Diniz no futebol de São Paulo. Dirigiu recentemente dois grandes clubes do estado, o São Paulo e o Santos. No São Paulo, o trabalho no geral, para mim, foi positivo. Ele não tinha o melhor grupo da competição. Levou o São Paulo a liderar o campeonato brasileiro. Liderar jogando bem em muitos momentos. Era um time de posse de bola, de muitas trocas de passes com jogadores perto um do outro. É uma marca de times que o Diniz dirige. No Santos, foi um começo muito bom e um final muito ruim. No São Paulo, é bom a gente pontuar, o Daniel Alves gostava muito do Diniz. Por que eu falo do Daniel Alves? Ele era um dos líderes do grupo do São Paulo. E o Diniz sabia disso. Então, jogadores como Igor Gomes, Gabriel Sara, Luciano, que ele trabalhou aí no Fluminense também, Brenner, que ele levou para o Fluminense e fez muitos gols com ele no São Paulo. Esses jogadores jogaram bem, cresceram de produção com o Diniz no São Paulo. A reta final do Brasileiro foi ruim. O time perdeu, se perdeu na competição. E o Diniz caiu um pouco antes de acabar o campeonato brasileiro. No Santos, foi um trabalho mais curto. Ele chegou para tentar reorganizar o time, que foi muito mal no campeonato paulista. Dirigiu o Santos por um turno do campeonato brasileiro. Começou muito bem e terminou muito mal. Agora, terminou muito mal também porque o Santos vendeu dos jogadores importantes. Perdeu dos jogadores importantes. O zagueiro Luan Pérez e o atacante Caio Jorge. O Caio Jorge se movimentava de uma maneira que o Diniz gostava de atacantes que se aproximavam da bola, abriam espaço, davam opções. Perdeu o Caio Jorge, aí perdeu um pouco da referência do time até então no campeonato brasileiro. Mas, nos dois times, o Diniz apresentou um problema que ele não conseguiu corrigir durante as duas passagens, quando o time perdia a bola. No São Paulo, foi melhor trabalhado isso. Se os times do Diniz não pressionam rapidamente para retomar a bola, no Santos, principalmente, era muita bola nas costas ali na defensiva. Não tinha pressão para tirar o espaço de quem lançava ou de quem tinha a bola. Lançamento atrás da última linha de defesa. Gols, assim, o Santos tomou. O São Paulo também, mas um pouco menos. Foi assim, Diniz. No São Paulo, trabalho de mais de um ano. No Santos, um trabalho de quase cinco meses dirigindo o Peixe aqui no campeonato brasileiro. Tá bom, Lessa? Um abraço a todos que acompanham também o seu canal. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Tá aí o Prat se lembrando do Brenner, que inclusive jogou no Fluminense. O Brenner volta para o São Paulo e joga muita bola. Desata fazer gols. É impressionante. É uma característica que a gente tem muita esperança. Para saber quem vai ser o Brenner do Fernando Diniz, quem vai ser o Caio Henrique do Fernando Diniz nessa passagem pelo Fluminense. Tomara que isso se repita mais uma vez. É importante para vocês terem noção. Esse contexto do Santos também é um trabalho que começou bem e depois foi definhando. Às vezes a gente esquece dos jogadores importantes que saíram e de aspectos táticos que a gente avalia naquele momento, mas depois acaba esquecendo. Por isso é importante a opinião dessas pessoas que acompanharam o trabalho do Fernando Diniz no dia a dia, nessa passagem pelos clubes por onde ele andou recentemente. A garotada da base sendo valorizada no São Paulo, isso é importante. E eu creio que vai acontecer também nessa passagem pelo Fluminense. Tomara. E agora para a gente fechar, vou chamar aqui meu amigo também Flávio Dias para avaliar como é que foi no Vasco da Gama. Diniz no Vasco da Gama, uma passagem muito curta, intensa, dois meses, que acabou também não dando certo. Fala aí, Flávio. Amigo Vitor Lessa, um abraço para você, um abraço para todos os ligados aqui no seu canal. Você me pede para falar de Fernando Diniz, como foi a passagem dele pelo Vasco. Olha, Diniz chegou num momento muito difícil do Vasco. Era o terceiro técnico na temporada, na verdade o quarto, porque Vanderlei Luxemburgo foi demitido assim que o Vasco consolidou a sua queda para a segunda divisão. Marcelo Cabo foi o primeiro treinador na Série B, depois Lisca e depois Fernando Diniz. Diniz chegou com uma expectativa de ser um treinador que sempre fez bons trabalhos, principalmente valorizando posse de bola, dando um padrão aos times que ele treinava. Recebeu ao mesmo tempo o Nenê, um meio campo mais veterano, mas que também já havia sido treinado por ele no São Paulo. E o Diniz, eu digo, o Lessa, que fez um bom trabalho no início, enquanto o Vasco teve fôlego e principalmente enquanto o Nenê teve fôlego. Talvez tenha sido o treinador que mais deu esperança ao torcedor do Vasco, enquanto passou em São Januário. Era um time com as características, porque Fernando Diniz tem o seu rótulo, tem a sua cara, de saída de bola com o goleiro, com o uso dos zagueiros, dificilmente dando o bicão. Tinha um jogador que era muito emblemático nesse time, que era o meia e atacante Marquinhos Gabriel, jogando como segundo volante. E no início até deu certo, dava até certo gosto ver que o Vasco dominava os jogos, tinha posse de bola, mas talvez pela deficiência do time, um time sem grandes jogadores, apenas Nenê, que aos 40 anos de idade teve que carregar o time, o time foi caindo de produção e não conseguiu o grande intuito que era subir para a primeira divisão. Alguns jogos foram emblemáticos, importantes, como o Vasco vencendo o Curitiba, o Vasco vencendo o Goiás, que foi a grande atuação do Fernando Diniz. O Diniz estreia no jogo contra o CRB em Alagoas, que o Vasco vencia por 1 a 0 até os 49 do segundo tempo. Mas enfim, é um treinador que tem um rótulo que todo mundo conhece. Treinador de posse de bola, de um esquema normal do futebol, que é dele, de um time que é ousado, mas é o típico treinador que dá ao torcedor uma sensação, sempre dá aquele susto, mas muito mais por culpa da qualidade dos atletas do que muito mais pelo trabalho dele. Mas eu acho que o Fernando Diniz, que já passou pelo Fluminense, pode fazer um bom trabalho, não sei se vai levar o Ian, que é um auxiliar, que também já jogou no Fluminense, mas é cria do Vasco, e que o Fernando Diniz possa dar ao Fluminense um jeito novo de jogar, porque por certo vai. Eu acho que o torcedor do Fluminense, todos sabem, o futebol brasileiro já conhece o estilo Fernando Diniz de Serra, então não deve ser muito diferente não. Mas aqui no Vasco, enquanto ele teve fôlego, enquanto ele teve pelo menos um time empenhado, conseguiu dar bons resultados, mas depois o caminho era muito longo, o time não era tão capacitado e acabou não dando certo. Valeu, Lessa! Um abraço para você, para todos aqueles ligados aqui no seu canal. Tchau! Valeu, Flávio Dias, que é do canal Atenção Vascaíno. Obrigado aí pela ajuda, amigo. Então, assim, é isso. O trabalho, por isso que é importante avaliar cada contexto, porque o trabalho no Vasco, enfim, era outra realidade completamente diferente. Eu já falei isso, acho que foi um erro de gestão de carreira do Fernando Diniz ter aceitado ir para o Vasco na CDB, que era um clube que já está numa dificuldade absurda já há alguns anos. Tinha um time limitado, um time que não vinha apresentando reação com outros treinadores. Enfim, eu acho que apesar de ser um grande clube, creio que não foi um trabalho que contribuiu para a carreira do Fernando Diniz. Eu acho que ele tinha muito mais a perder do que a ganhar. E não deu outro, mas assim, foi um trabalho muito curto. Eu não acho que esse trabalho no Vasco tem que ser parâmetro para nada. Vale mais avaliar São Paulo, vale mais avaliar Santos, que não foram trabalhos trágicos. O pior mesmo foi o Atlético Paranaense. Esse foi muito ruim. E no Fluminense também o final foi muito ruim, é verdade, esse time lá na zona do rebaixamento. Eu creio que os trabalhos no São Paulo e no Santos mostraram uma evolução. Definharam também, principalmente o Santos ali, mas por uma série de questões que a gente assistiu aí. Então é isso, galera. Eu acho que serve um conteúdo, são opiniões que servem para a gente tentar entender melhor como é que chega o Fernando Diniz nesse retorno ao Fluminense. E como eu disse, torcer para que ele possa fazer um bom trabalho. E ele falou na entrevista coletiva um trecho importante, que eu separei para colocar aqui também, que ele fala como ele vem estudando e se aprimorando para tentar, claro, evoluir na carreira como treinador e também evitar erros que foram cometidos anteriormente. Certamente a gente aprende vivendo mais do que lendo e do que estudando. todavia eu estudei muito, revi muitos jogos que eu fiz, assisti jogo de tudo quanto é divisão, de tudo quanto é país. E certamente eu volto muito melhor do que eu parti aqui em 2019. Foram três anos vivendo praticamente o tempo todo trabalhando, aprendendo coisas novas em todos os sentidos, criando diferenciações táticas para os jogadores se sentirem mais confortáveis, buscando o porquê que as coisas não deram certo como a gente achava que deveria em um time ou em outro. E eu sou talvez uma das pessoas que mais me questionam o que eu estou fazendo. Às vezes as pessoas acham que você não muda, porque muitas vezes o que vem de fora é muita oscilação que tem de fora. Então as pessoas sempre acham alguma coisa vendo o jogo uma vez na televisão. E quando você vê o jogo uma vez na televisão, você não enxerga quase nada. É quase impossível você ver. Então eu pego um jogo e fico às vezes cinco, seis horas, sete horas vendo o mesmo jogo para procurar entender. Então a gente está o tempo todo se revendo e procurando entender porque as coisas não funcionaram do jeito que a gente queria. Então nesse sentido também eu volto muito melhor e muito mais forte para entregar coisas boas para o Fluminense. Então é isso galera, hoje o último treino antes do jogo de amanhã contra o Júnior Barranquilla. Jogo decisivo, muito importante. Vamos seguir a enaboração para saber qual será a primeira escalação do Fernando Diniz neste retorno. Qual vai ser o time de tuar? Expectativa para isso e claro para ver como esse Fluminense sob seu comando vai se mostrar já nesse primeiro desafio que repito é muito importante. Significa continuar sonhando ou não com classificação na Copa Sul-Americana. Então assim que a gente tiver novidade, a gente volta aqui no canal com muito mais informações para vocês, beleza? Deixa o like, se inscreva aí, por favor, ative as notificações e tamo junto, deixa aí nos comentários o que vocês acharam.